Todo mundo falou que o nosso amor Era prajou demais e não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei e por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos